O governo anuncia a provável data para o fim da revisão do pente fino. A revisão de benefícios do INSS, feita pela medida provisória, parece que vem com uma data para ter um fim aí. Agora não sei se é verdade, o governo que deixou passar isso aí através de um anúncio. Por favor, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve para me ajudar, para que eu possa continuar trazendo notícias e informações, deixa eu me apresentar. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, que traz notícias e informações, também em breve com entretenimento. Já deixa aquele like que ajuda muito para eu saber se você recebe essas notícias, mas principalmente vamos compartilhar essa notícia, tá? Para que o maior número de pessoas possam ser atingidas por essas informações, através aí do WhatsApp ou do Facebook. Vamos compartilhar esse vídeo. Se você já é inscrito, nosso muito obrigado por sua companhia. Hoje, dia 23 de janeiro de 2019, o governo anuncia, essa semana, a provável data para o fim da revisão do pente fino do INSS. O INSS analisa, em média, 135 mil processos por ano, desde que teve o início do pente fino, a revisão do INSS. Em 2016, eles precisariam, aí, quase três décadas, se não fosse o bônus que o governo pagou para médicos, peritos e também para analistas do INSS, incentivando, assim, a análise mais rápida desses processos. Muito embora muitos benefícios indevidos foram cancelados, ainda apareceram novos a cada ano, pois a cada ano surgem várias fraudes, mesmo, com a busca incessante do governo em acabar com benefícios fraudulentos, o que atrapalha você, que realmente precisa dos benefícios. A partir dos dados não sigilosos das declarações de impostos de renda, será possível identificar, por exemplo, se algum beneficiário de amparo social, o benefício de prestação continuada, LOAS, do amparo social, que é a lei orgânica da assistência social, que é pago para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, veja bem, de baixa renda. Por exemplo, eles vão identificar se a pessoa tem um imóvel no seu nome, se a pessoa recebe o benefício de baixa renda, se tem no seu nome um imóvel com valor acima de um milhão de reais. A partir desse momento, vamos supor, eu recebo o benefício de amparo social, tem um imóvel com valor acima de um milhão de reais, já acende uma luzinha vermelha no alerta lá do governo, através do cruzamento de bancos de dados, tá? Em nota, a imprensa do INSS revelou que o governo já tem identificado os casos de pessoas que acumulam amparo social com uma renda formal de 8 mil reais, ou seja, recebem benefícios de baixa renda, acumulando uma renda formal de até 8 mil reais por mês, que tem aposentadoria por invalidez também e trabalham. Eles também identificaram várias pessoas que têm aposentadoria por invalidez, ou seja, benefício por incapacidade e trabalho, ou ainda que são empresários e, ao mesmo tempo, segurados do INSS. Veja bem, são pessoas que não precisam, estão enganando o governo. O programa de revisão de benefícios ocorrerá até o fim de 2020, mas a medida provisória prevê a possibilidade da extensão até 2022. Veja bem, o governo acaba de deixar escapar aqui uma data prevista para o fim da revisão de benefícios do INSS, colocando aí 2020, mas com a medida provisória assinada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, existe sim a possibilidade da extensão, da revisão de benefícios do pente fino do INSS se estender até 2022, sendo aí, então, provável prazo final. Conseguem investigar todos os benefícios? Eles vão tentar conseguir investigar todos os benefícios até antes disso, tá? Eles querem ver se conseguem até o final de 2020, mas ninguém sabe o que virá dos novos cruzamentos de dados, como agora foram abertas aí as bases de dados, onde vão ser cruzados vários dados. Sistema único de saúde, departamentos de trânsito, contas bancárias, receita federal, cartórios de imóveis, eles vão cruzar todos os dados para descobrir quais são as pessoas fraudulentas, pessoas que estão movimentando as contas, além do que deveriam estar recebendo, pessoas que estão doentes, mas estão trabalhando, ou seja, pessoas com movimentações fixas aí recebem salários, mas estão doentes aí, recebem benefícios do INSS, pessoas que recebem benefícios por incapacidade, mas podem comprar um veículo, ou seja, vão existir várias fraudes ao longo dos anos, mas o governo pretende antes de 2020 acabar aí com o pente fino do INSS. Se você ainda não é inscrito no canal, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, trazendo notícias e informações em breve entretenimento, mas eu quero deixar aqui as minhas considerações, antes disso, já vai lá, deixa o seu like para me ajudar aqui, compartilha essas informações nas redes sociais, mas por favor, já se inscreve aqui. Agora, se você já é inscrito, mais uma vez, um forte abraço, nosso muito obrigado, o que eu quero dizer é o seguinte, uma vez descoberta a galinha dos ovos de ouro do INSS, que é cortar, ou seja, cancelar benefícios para assim economizar, eles não vão acabar nunca com essa revisão de benefícios. O que vai acontecer é que após o prazo aí da revisão de benefícios, vai haver uma verdadeira patrulha dentro do INSS, com cruzamento de dados ao longo de toda a existência do INSS, para que, para todos sempre, eles façam análises para nunca mais haverem um grande número de fraudes, ou seja, a revisão do benefício, ela nunca vai acabar de forma significativa, mas sim o programa de revisão de benefícios conhecido como o Pente Fino, que vem aí assustando muita gente, assolando a população, que mais precisa naquele momento, que mais precisa quando pagou pelo seu seguro, no momento que precisa da segurança, é abandonado, porque outras pessoas recebem de forma indevida, não é justo que você pague por isso, então o governo vai continuar assim com as revisões, de forma pesada, até 2020, podendo se estender até 2022, mas eu acredito que agora, daqui em diante, vai ser muito difícil do INSS voltar ao que era antes, quando pessoas recebiam auxílio-doença por anos, sem passar por nenhum tipo de perícia médica, ou revisão de benefício, pessoas recebiam benefícios do INSS por décadas, sem nenhum tipo de fiscalização, e isso acabou, agora só quero deixar uma consideração final, quero pedir desculpas, porque eu não consigo atender a todas as pessoas pessoalmente, porque cada caso é um caso, mas eu deixo os vídeos como forma de ajuda, eu espero que realmente tenha ajudado aí vocês a interpretar, procure um escritório da sua confiança, ah, mas como eu vou fazer isso? Pergunte para alguém próximo de você, que já passou por uma situação semelhante, por momentos de dificuldade, procure a ajuda de um advogado, alguém próximo da sua cidade, que pode estar ajudando você, peço desculpas por não poder abrir o canal aqui, para estar ajudando você, porque eu não teria condições, até mesmo porque eu não ganho para isso, não tem como, eu tento ajudar o máximo possível, através dos vídeos, mais uma vez desculpa por eu não poder ajudar, caso a caso, vou trazer o maior número de informações possíveis, sempre que eu puder, já agradeço a você que é inscrito, forte abraço mesmo, mas infelizmente eu não tenho como resolver, caso a caso, eu trago aqui as novidades no dia a dia para você, só para fechar o vídeo aqui, senão eu vou ficar até amanhã conversando, o problema é o seguinte, aquelas pessoas que já recebem benefício por incapacidade, e tem mais de 60 anos, ou seja, benefício de prestação continuada, que é o amparo social, a única preocupação que ela tem que ter, é com a renda da família, não mudar, se a renda mudar, ela pode sim perder o benefício, agora, aquelas pessoas que recebem auxílio doença, essas, tem que se preocupar a qualquer idade, pode ter 65, 70, 80 anos, porque o benefício pode ser revisto, a não ser, se você recebe o benefício de auxílio doença, aquele que tem 13º, há mais de 15 anos, agora, se você recebe aposentadoria por invalidez, e tem mais de 60 anos, pode ficar tranquilo, que o seu benefício já é garantido pelo resto da sua vida, agora, se você recebe aposentadoria por invalidez, e tem menos de 60 anos, seu benefício vai ser revisto a cada 2 anos, O mesmo eu digo para você que recebe amparo social, e tem menos de 60 anos, seu benefício também é revisto a cada 2 anos, pelo INSS, não se preocupe, porque se tiver tudo em dia, você tiver toda a documentação que comprove, que você continua com um problema de saúde, e que sua renda familiar não mudou, você está tranquilo, apenas as pessoas que tiveram uma mudança de renda, dentro da casa, hoje tem condição de se manter, ou que tiveram melhoras do seu problema de saúde, essas sim já podem procurar um emprego, se tem menos de 60 anos de idade, forte abraço a todos, nosso muito obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo.